A CIDADE NO BRASIL 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 Depois do desembarque Você gostaria de levar ao Rio? Nada é impossível Estou esperando uma elegação de Zeus nos valeu O Salvador? O nome do pai do filho do Espírito Santo também Vidas se cruzam Mas aqui eu gosto de gente Eu gosto desta cidade Mas você está suja É da vida Você é meu lutador Sou eu O médico disse que ela pode voltar a andar E o amor sempre encontra o seu lugar É maravilhoso lá dentro Veja para mim Eu faço Mas é amor, Felicia? Eu não sei Descubra novas paisagens É como o show O que você quer dizer? Vamos lá O gringo doido do caceta Fale com estranhos O perfume é uma armadilha no ar E não tente resistir Você não me own Mas eu te amo Eu lembro que eu me apaixonei Perdidamente Perdidamente Eu te amo Por que você não dança? Eu tenho uma missão divina para você Um grande elenco Numa declaração de amor Eu acho que estou em amor Rio, eu te amo Breve nos cinemas